Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a ativar essa barra lateral de aplicativos no seu Xiaomi, Redmi e Poco. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se possível. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Vocês já repararam que no Xiaomi de vocês tem essa opção de adicionar uma barra lateral com aplicativos? Tipo a do Samsung, só que a do Samsung é um pouquinho mais avançada. Essa aqui é bem simples, mas também facilita bastante o uso, porque você pode escolher até 10 aplicativos para colocar nessa barrinha e daí você não precisa ficar procurando. É só você vir aqui no atalho e clicar para abrir esse aplicativo. Mas veja bem, gente, a barrinha, ela não fica aqui. Você toca na tela, ela some. Mas fica aqui uma alça para vocês puxarem todas as vezes que precisarem usar. E já vem vários aplicativos aqui por padrão. Porém, você pode personalizar, colocar os aplicativos que você mais usa, clicando aqui no mais, ele vai abrir essa telinha e vai te mostrar os aplicativos. Eu tenho aqui o Facebook, o WhatsApp, vem aqui no mais, adiciono o Pinterest, Chrome, enfim. Você escolhe aqui os que você mais usa, vou deixar só esses, vem aqui em concluído. Quando eu puxar a alça, os que eu escolhi vão aparecer aqui primeiro e os outros que já estavam aqui vão vir depois. E como você vai usar essa barrinha? Você vai puxar, vamos supor que eu queira abrir o Facebook, vou clicar nele e ele vai abrir essa janela flutuante. Basta eu vir aqui nos três pontinhos e eu posso escolher deixar tela cheia. Ou eu posso vir aqui, vou abrir, aí vem aqui nos três pontinhos e eu posso dividir tela. Vem aqui, vou colocar esse para baixo, vou vir aqui, vou pegar outro, vou pegar o Pinterest e vou clicar nos três pontinhos e vou pegar para cima. E aí eu vou ter uma tela dividida, eu posso copiar, por exemplo, um texto daqui e colar aqui embaixo. Ou no WhatsApp para mandar para alguém, ou no e-mail, enfim, facilita bastante essa tela dividida. Ou apenas trocar informação mesmo, conferir uma informação com outra. Você pode também escolher aqui qualquer uma das telas, vir nos três pontinhos e clicar aqui para inverter a ordem. Ou vem aqui nos três pontinhos, clica nessa opção e ele vai deixar o aplicativo na janela flutuante. Não quer mais? Três pontinhos, xzinho e fecha essa janela flutuante. E como você vai fazer para ativar essa função? Bom, existe uma pequena diferença no caminho entre o Poco X6, pelo menos, e o Redmi Note 13 e o Redmi Note 11. Já tem um vídeo aqui mostrando como fazer isso no Redmi Note 11. Então, hoje eu vou mostrar para vocês no Poco X6 e no Redmi Note 13. No Poco X6, você vai vir aqui em configurações, vai procurar aqui por configurações adicionais. E aí vocês vão ter duas opções. Vão rolar a tela, aqui em assistente de câmera frontal, você vai clicar e vai ativar barra lateral. Vocês estão vendo aqui a alça? Se eu desativar, a alça vai sumir. Ativando, ela volta. A segunda opção, voltando aqui em configurações adicionais, vocês vão clicar em janelas flutuantes. E aí vocês vão ver aqui a opção barra lateral e vão vir aqui e vão ativar. Ou seja, as duas opções vão levar para o mesmo caminho, só que eu acho que essa segunda opção é um pouquinho mais lenta. Você passa por mais etapas. E rolando a tela, tem uma explicação de como usar as janelas flutuantes. Você pode recolher, ó, abrindo as janelas flutuantes, redimensionando as janelas, movendo e fechando as janelas, ocultar as janelas e minimizar um up. Apenas com um gesto, diferente da forma que eu mostrei para vocês lá com os três pontinhos. Agora eu vou mostrar para vocês como ativar essa barra lateral no Redmi Note 13. Vocês vão vir aqui em configurações, vão buscar configurações adicionais e aqui no RN13 não tem aquela opção de assistente de câmeras. Vocês vão ter que vir aqui direto em janelas flutuantes, caixa de ferramentas lateral e ativar barra lateral. Lembrando que se você voltar aqui, aqui embaixo você vai encontrar um tutorial de como utilizar as janelas flutuantes com gesto. Então, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa barrinha lateral, se vocês costumam usar, se vocês já conheciam e se vocês ainda não conheciam, se vocês vão ativar e vão usar esse recurso maravilhoso do seu Xiaomi. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui e como sempre aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!